Salve, salve, gurizada do canal, gente, até aí como é que vocês estão, mano? Eu tô de boa e tô tranquilamente de boa, mano, que hoje aí vamos fazer mais um box aqui no canal, gente, isso mesmo. E dessa vez vamos fazer um box de uma coisa que eu particularmente espero faz tempo, que é tá abrindo os adesivos do canal. Vou ver como é que ficou, tá ligado? Dei uma olhada lá na Shopee, comprei, tá ligado? E vamos ver como que vem aí os adesivos, tá ligado? Eu tô muito entusiasmado, tá ligado? Mas eu acho que pode ser que seja muito grande. Vou tá mostrando aqui o pacote pra vocês, tá ligado? Vem nesse pacotão aqui. E vamos ver como é que é. A princípio, eu acho que é pra ser seis adesivos, tá ligado? Não lembro. Mas vamos ver de qual é e vamos tá fazendo um unboxing pra vocês. Então, se embora tá ajeitando aqui a minha câmera, o tripé, tá fazendo um unboxing pra vocês. Gente, eu vou dar o feedback, tá ligado? Quem é inscrito aqui da região que quiser, se é adesivo, manda pra mim lá no direct do Instagram que eu vou tá respondendo, tá ligado? Se vocês quiserem, tá ligado? Então, primeiro eu vou tá mostrando pra vocês, se vocês gostarem, se quiserem, daí vocês mandam pra mim lá. E eu compro, eu dou de presente pra vocês, tá ligado? Pra que eu explique. E é isso aí, então, bora ajustar aqui a câmera, o tripé e o ring light pra tá fazendo aí o unboxing. Então, se embora. Gente, então se embora, tá ligado? Vou fazer o unboxing pra vocês. Aqui tá o pacotinho. Então, se embora. Tá rasgando aqui. Então, acho que dá pra cima puxado aí pra rasgar. Então, se embora, ó. O ADK tá de isso, vamos enviar pra vocês. Tá ligado, ó. Tá aqui a primeira camada de fita. Vamos ver de qual é, mano. Vamos tirando, vamos aí. Tirando. Vamos lá, opa. Deixado. Vamos tirar aqui os adesivos. E vamos ver de qual é. Então, não tem mais nada aqui dentro, né? Já consigo ver algumas coisinhas aqui, mano, ó. Bem embalado no pacotinho. Tá ligado, vamos tá. Tá vendo aqui, ó. Tô vendo aqui a sigla já. Ó, vocês conseguem ver. Acho que não dá pra seguir ver. Mas eu consegui ver a sigla do canal, mano. Isso aqui é muito massa. Isso aqui é uma coisa que eu tô esperando faz anos, gente. Porque eu, há um tempo atrás, conheci o joelho do xijoteiro, tá ligado? Ele tinha o adesivo dele na moto. Então, aqui vai tá o adesivo da bike, tá ligado? Vamos embora. Tô fazendo o unboxing aqui. Então, gente, esses aqui vão ser os adesivos da bike, tá ligado? E pelas minhas contas, eu comprei aí, três, sei, é pra ser seis. Isso aí. São seis adesivos, tá ligado? Eu vou ver se eu acho que não vou tirar, tirar, vem, cara, tirar isso aqui. Tá ligado? Vamos ver aqui. Vai, vamos ver. Tá vendo aqui. Aqui, gente, ó. Ele é assim. Ele só cola na parte que você quer colar pra cá. Coloca. Gente, isso aqui você... Cara, isso aqui foi cortado com a minha cara, né? Entendado? Cortado com a minha cara. Olha, tem uma aqui que tá, cara, muito perto da letra, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aqui, tá. É, na real, cara, também... Tá de boa, tá ligado? Olha, esse aqui, ó. Bem próximo do PR. Se você não conseguir enxergar, tá muito claro. Ó, se você quiser ver um pouco. Bem próximo do PR. Então tá aí, mano, meus vizinhos do canal, tá ligado? Espero que fique massa na bike. Daí eu vou tá fazendo um vídeo separado pra tá mostrando como é que ficou, tá ligado? Primeiramente. Agora eu não sei se eu vou pôr no senão ou na armita, tá ligado? Porque não sei o que vai acontecer daqui um tempo atrás. Se eu colo ou não no senão na armita. Mas eu acho que eu colo, tá ligado? Eu vou colar no senão na armita. E... É isso aí, mano. Muito top. Vou ver mais algum lugar pra colocar. Aqui no quarto eu acho que eu não vou colocar. Mas talvez, primeiramente, eu vou tá dando alguns adesivos pra alguém, tá ligado? Pra quem quiser, tá ligado? Então manda lá no direct quem quer adesivo, tá ligado? O que eu vou tá dando aí pra vocês, tá ligado? Os adesivos vindo no canal. Pra vocês colarem os seus carros, todos, os seus motos. E é isso aí, mano. Adesivo pronta, é grande. Não sei quanto centímetro tá. Acho que te dá uns 30 centímetros de adesivo. Olha que massa, mano. Aqui atrás está escrito aqui. Ah, não. É que a gente perde, mano. É em... É em print. Mas, gente, é isso aí, tá ligado? O meu unboxing, tá ligado? Então, realização de um sonho, tá ligado? Deixa nos comentários o que vocês acharam, tá ligado? Eu... Quando eu instalar pra vocês, vocês vão ver como é que ficou. Assim, na versão... Na versão, assim, tipo... Beta, né? Que fala. Na versão beta dele. Não dá pra enxergar muito bem por causa da iluminação da câmera, tá ligado? Mas... Quando eu colocar na bike, na provão, daí vai ficar massa, tá ligado? O meu... O meu adesivo, tá ligado? E daí, vocês também podem deixar no comentário aqui. O lugar que vocês querem que eu coloque, tá ligado? No Senão Armita. Se colocar no Senão Armita, daí... Eu faço um vídeo, tá ligado? Faço um vídeo separado, colocando o Senão Armita. E aliás, se não, a gente faz tempo. Eu faço vídeo especializado com esse carro, tá ligado? Que é o... O xodózinho aqui da casa, tá ligado? Aí, gente, ó. Muito tome, mano. Realização de um sonho humano. E aos poucos... Eu vou falar pra todo mundo. Aos poucos a gente tá conversando as coisas. Aqui pro canal, um pouco a gente tá. O óculos. O que a gente conquistou esse ano? Tá ligado? Pro canal, tá ligado? Eu não lembro, cara. Eu sou muito desligado, cara. Mas, ó. Pra mim, a conquista que eu mais curtido. O tripé. Um monte de tripé eu comprei. Comprei o... O suporte de Patriar, né? Os vão na conquista desse ano. O suporte de Cadeça. Comprei o tripé Inglise. Esse ano não, né? Comprei o... Comprei aqueles... Isso, eu vou gravar só. Só que não deu certo. Vou gravar pra vocês. Comprei... Microfone, mas também não deu certo. Vou ver, talvez, pra vender. Comprei, deixa eu ver... O armarinho aqui também. É uma conquista mais, assim. Mais pessoal. Mas tá bom, pelo menos eu tô guardando meus equipamentos ali dentro, ligado? Pra quem não sabe. Mas, gente, quero agradecer a todo mundo. Mais uma conquista aqui no canal, mano. Então, tomara que a próxima seja o meu celular novo ou um carro ou uma moto, ligado? Acho que é mais ligado um carro ou uma moto. Pra não estar conseguindo estar ganhando, conquistando. Mas, gente, não foi isso. Com o seu vídeo, deixa o like. Comenta aqui embaixo. Se tu não é inscrito no canal, a gente até... Você tem que ver o quê? Um velho de apego da vida, meu irmão. Sou mesmo. Um velho de apego da vida. E esquece que... Cocoricó. Monetização em 2022. Se Deus quiser, mano. Não pense como monetizar esse ano, cara. Tá difícil. Mas, se Deus quiser, a gente vai alcançar essa grande meta de monetização esse ano. Mas, só foi isso. Valeu e falou. Tchau, tchau.